E aí galera, quem fala aqui com vocês é o TheCraft, opa, bugou, bugou, peraí gente, que dá volta, quem fala aqui com você, meu Deus do céu, posso terminar agora, hein Minecraft, responde, quem fala aqui com vocês é o TheCraft, estou passando aqui rapidinho para desejar um Feliz Natal para vocês, como vocês sabem, hoje é dia 24 e amanhã é Natal e dia de presente, dia de comida e dia de uva passa, e rapidinho, e vamos lá, esse mapa aqui eu criei ele, é da próxima série, a merda é melhor para eu ter falado isso, e se tiver, eu acho que eu vou terminar esse mapa, para a gente poder fazer uma série com ele, e vai demorar para eu terminar ele, mas eu vou terminar um dia, então eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, desejo de Feliz Natal, comentem aí o presente, eu ganhei um fone novo com microfone, muito da hora, um headset, e como eu caí ali, velho, eu sou muito ruim, antes de dar dislike, pensa um pouquinho que não é difícil gravar no smartphone de entrada, é a única coisa que eu tenho para me divertir é o YouTube, gente, eu vou assumir para vocês, eu estou sem PC, meu PC vai voltar só daqui um mês, eu acho, e tá bom, é o que tem, né, então agradeço a vocês que estão assistindo esse vídeo até o fim, ele não foi muito longo, mas falou galera! Tchau galera!